O Marcação Serrada está de volta e o nosso personagem de hoje é um conhecido da raça, do CTE Os Fora da Lei. Ele viajou mais de 800 quilômetros para participar da primeira exposição especializada de Lagoa da Prata e foi seguido pelas nossas câmeras. Dá só uma olhada. Olá amigos do Manga Larga Marchador TV. Nós estamos na primeira exposição especializada de Lagoa da Prata e o nosso Marcação Serrada de hoje vai ser com o Marcelo, do CTE Os Fora da Lei. A gente está sabendo que ele vai apresentar mais de 10 animais. Vamos aí atrás dele, vamos lá. Está sentado aqui, vou falar com ele. Marcelo, tudo bem? Tudo bom? Beleza? Bom demais. Beleza, joia demais. A gente está sabendo, Marcelo, que você vai apresentar perto de 10 animais ou até mais. Como é que é essa história? Isso, nós viemos do estado do Rio de Janeiro e como é mais a distância longa da cidade de Macaé que deram 850 quilômetros, a gente veio com 12 animais. Dois de picada, dois de puxada e o restante macho e fêmeas de batida. Trouxemos também para o controlado. A gente tem um quadro que se chama Marcação Serrada e as lentes da nossa câmera a partir de agora em todas as apresentações vão estar de olho em você. E aí, topa? Topa, está fechado, vamos embora. Vambora? Vambora. Então é isso aí, pessoal. Marcação Serrada de hoje é com o Marcelo, do CTE Os Fora da Lei. Essa é a? Havana do Areal, categoria Égua, vai entrar agora em pista. Está preparado? Estamos preparados, estamos preparados. Mete bronca e tal, vamos lá. Marcelo começa discreto, tentando explorar ao máximo o potencial da égua. Prepara a marchadora para a montada do árbitro. A atenção do cavaleiro mostra a importância do momento. Marcelo, como é que você acha que ela está andando com o árbitro? Ela está bem, está bem. Está na mão dele. Está sincronizadinha, coordenada, pé com mão. Está bem prontinha na boca. Frente está mantendo alta com o árbitro. Acredito eu que esteja entre as três primeiras aí da briga. A categoria é muito forte, mas ela está se apresentando bem. Na prova funcional, faz uma bela apresentação. Sinal de entrosamento entre Marcelo e a égua. São apenas três faltas cometidas e o conjunto faz a segunda melhor prova. Exercício da rédea livre e o conjunto manda bem. Quase 40 minutos de prova é hora do resultado. Primeiro prêmio é a de marcha. Arriba número 59, Havana, Andarela. Afim de Baião, São Pedro. E cocaína, Andarela. Na criação e exposição de Edson Rosales, Aras, Aneal, Bom Jardim, Rio de Janeiro. Apresentação do seu treinamento, Flora da Leite. Marcelo, você falou que ela estava entre as três e ficou em terceiro lugar. É, bom demais. Categoria muito forte, exposição com 135 animais. Mas os maiores criadores da raça presentes aqui nessa exposição. Então, foi no detalhe, é no detalhe, mas primeiro prêmio numa categoria dessa. É uma vitória. Parabéns pela égua. Não mais pelo meu trabalho, mas sim pela boa égua que ela é. Não dá tempo nem para comemorar. Porque na categoria seguinte o Marcelo já tem outro animal para apresentar. É a gameleira do areal. O cavaleiro quase perde o campeonato. É o último a chegar na entrada de pista. Eu sou o primeiro? 65. 73. 3? O seu. É. O campeonato égua adulta rolando. E o Marcelo é o primeiro a entregar a fêmea para avaliação do árbitro. Vamos acelerar a imagem. Note o quanto ele anda na pista enquanto o árbitro monta. O otimismo do apresentador é inabalável. Vamos brigar até o final da prova para ficar entre as três também de marcha. Desta vez o conjunto fica com o quarto prêmio. Começou bem, foi até o meio da prova, mas no final da prova ela afrouxou um pouco mais, perdeu um pouco a resistência. Aí influenciou muito no gesto de marcha. A mão ficou muito espalmada, debruçou um pouco mais, pesou um pouco mais na boca. O apoio da embocadora ficou mais tenso. Aí foi caindo um pouco mais. Como a competição é muito acirrada, é no detalhe. A gente foi descendo posições. Então realmente o final de prova dela não foi agradável. Daí o quarto prêmio. Último dia de exposição, grandes campeonatos rolando. E olha só quem está ali com o cavalo turdilho. É o Marcelo com o garanhão, que é Amaral, pedra grande. Vamos ver aí como o conjunto se sai na finalíssima. A concorrência é dura. Tem marchador que já foi até campeão nacional. O cavalo que é Amaral, pedra grande, conquista o segundo prêmio na classificação final do campeonato dos campeões de marcha. É o quarto melhor cavalo de andamento da exposição. Foi muito boa a primeira pista dele esse ano. Primeira apresentação dele nos CTLs fora da lei do estado do Rio de Janeiro, de onde a gente veio. Então foi a estreia do cavalo. Numa exposição de Lagoa da Prata, que é muito forte, com as maiores áreas do Brasil aqui. Foi uma vitória ficar num grande campeonato em quarto lugar no campeão dos campeões. E será que o Marcelo gostou da companhia da nossa câmera? Fiquei super satisfeito e o quadro é maravilhoso. Continue assim nas próximas exposições, porque ajuda muito quem está de fora a poder ver como que a competição é acerrada aqui dentro das quatro linhas. Beleza, parabéns. Um abraço, filho. Valeu. Bom retorno. Altyazı M.K.